Boa tarde amigos, pelos espectadores que se ligam com gente através do canal TecTV a partir de agora minha galera, é amigo, é dentro de poucos instantes a bola vai rolar e você vai acompanhar todas as emoções do futebol maranhense os donos da casa, a belíssima equipe do Tum Tum Esporte Clube já vive o clima de expectativa de pontuar nesse grande confronto diante é o líder, é galera, o líder, ele é o Maranhão Atlético Clube já pousando para fotografia e a gente sem dúvida alguma vai resistir nesse momento diferencial que só o futebol proporciona então minha galera vai se ligando, vai curtindo porque as emoções do futebol estão prestes a acontecer aqui na belíssima arena a arena doutor Rafael Seabra, o palco do melhor futebol e nesse exato momento a gente vai prestigiando aqui o hino do Maranhão é galera, o hino do nosso estado do Maranhão que sem dúvida alguma está sendo suado nesse exato momento para daqui a pouquinho a bola rola e rola legal e você amigo ouvinte, amigo telespectador que se liga com a gente norte e sul do país eu quero é te agradecer amigo e amigas, é galera, em nome dele né, nosso parceiro Antônio José Seporra o palco do 3.0, ligadinho com a gente lá em São Domingos do Maranhão a gente vai abraçando toda essa galera top e com certeza o hino diferenciado que é o hino do Maranhão do nosso estádio sendo exibido nesse exato momento, feita a execução pelo nosso DJ e daqui a pouquinho galera, a bola rola para Tum Tum e Maranhão Atlético Clube é o quarto colocado contra o líder do campeonato a equipe do Maranhão que veio com muitos desfavos é apenas um titular galera apenas um titular para o jogo há uma grande expectativa do Tum Tum se dar muito bem nesse grande confronto há uma grande expectativa do Tum Tum se dar bem nesse confronto a equipe do Maranhão Atlético Clube vê apenas com as reservas apenas um jogador titular e as expectativas excepcionais para o Leão dos Cocais o meu comentário estelilio ainda não chegou por aqui mas a gente vai abraçando o telespectador amigo que vai se ligar com a gente já estão a bordo, como se diz a galera é, Antônio José Cipó, é bom, é bom demais ter você ligado aí com a gente curtindo sem dúvida alguma já as expectativas para o grande jogo expectativa super maravilhosa e a gente vai abraçando todo esse povo maravilhoso que se liga com a gente de norte a sul do país para mim é muito mais do que interessante então, vamos nessa né galera vamos nessa porque as emoções do futebol eleição diferenciada de verdade lá no interior do gramado a gente vai vendo aqui através era da telinha era do nosso computador que sem dúvida alguma vai mostrando tudo para a gente hein galera vai ser para mexer as estruturas vai ser para sem dúvida alguma a gente trazer as melhores expectativas para você através através do canal TEC TV você que está ligadinho com a gente embarca com a gente galera liga a televisão aumenta o volume chama o vizinho explica para ele como é que faz para poder prestigiar também acompanhar a gente através do canal TEC TV é lá no YouTube lá no YouTube vai lá dá aquele clique manda aquele joinha para a gente aquele abraço e porque a gente está aqui para melhor servir te mandar tudo que de melhor vai acontecer nesse grande confronto para mim é motivo de alegria ter você ligado nesse exato momento qual o trio de arbitragem já conversando para poder a quarta é assim é ela né galera é ela é sem dúvida alguma vem para fazer ali o banco de reserva ou seja ficar ao lado dos dois bancos de reserva para botar ordem aqui naquele setor e o trio de arbitragem o senhor Ranilton vai comandar através do instrumento pequeno que faz barulho e com certeza bota ordem na casa e a gente vai esclar mais e mais abraçando agradecendo o carinho da audiência dessa galera top que se liga com a gente de norte a sul do país show pra caramba meu parceiro Armilson daqui a pouquinho a bola vai rolar boa tarde escreve como é que está a tua expectativa para mais um grande jogo do campeonato Maranhense boa tarde Galvão boa tarde a todos os nossos telespectadores você que está acompanhando o nosso leão dos cocais através da TecTV é claro que todos vocês são bem vindos vocês estão em casa você que está acompanhando acompanhando aí pelo seu celular por todo canto desse Brasilzão desse Maranhão meu muito boa tarde e o jogo o Galvão vai começar agora expectativa a mil vamos sair de hoje hoje com a vitória e consolidar aí no G4 aí pra seguir adiante nesse campeonato vamos lá Galvão é contigo ok meu parceiro Armilson vai autorizar e a bola vai rolar são exatamente 17 horas dois minutinhos já zerou o conômetro autorize e a bola rola está valendo aqui no Rafael Rafael Seabra Matheus Magadianes faz a primeira invenção enfiada de bola pinta por ali o corte tem recuperação tem Kleber Pereira girou bonito a bola foi desviada ela saiu é lateral pro Maranhão Atlético Clube é bolão pra escorregar é show é as emoções do melhor futebol aqui na belíssima Maranhão na Arena doutor Rafael Seabra que mais uma vez é palco dessa festa linda que só o futebol proporciona campeonato Maranhense 2024 chega aí junto minha galera chega aí junto minha galera porque o melhor já tá por aqui o domínio por ali da equipe do Maranhão tem bolão escorregando ele que traz o camisa número 23 Jean ergueirão ou seja e a meta de bola no ataque Matheus Magadianes como sempre é diferenciado houve falta pra cima do camisa setilho é o garotinho um Clem Wilson tentava sair do setor defensivo pro ataque por ali houve irregularidade parou e marcou o Amorim já cobrou com o João Vito João Vito dominou deixou o curtinho trabalha com o Matheus Magadianes Magadianes faz o toque abertura de primeira olha lá tem bolão escorregando escorregou ele escapou é lateral que pertence e a equipe do Tum 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 o Leão dos Cocais galera o Leão dos Cocais tem ela dominada bolão escorregando e na minha diagonal entrou na cara do garoto da cara pra sair na cara do gol no toque eu vi falta parou e marcou o árbitro por ali quando tentava fugir da marcação o Cleber Pereira ouviu o toque ele foi pro chão o árbitro paralisou e marcou a boa oportunidade vem na bola na bola parada é a primeira é a primeira é a primeira um pai erguei essa bola na área é bolão escorregando é show acontecendo renome amigo do 3.0 um Tum Cipor ligadinho com a gente tem camisa 10 a bordo Mikael é ele o garotinho da cobrança é o camisa 10 Mikael autorizado preparado caneta esquerda correu disparou por baixo no toque pintou o desvio no centro defensivo Mikael volta perdeu o quique da bola recupera na moral meteu o bolão no campo de ataque essa bola vai quicando um pro domínio um do Geano um domínio camisa 23 um goleirão que vem que tava com uma opção a equipe do Mac acabou poupando maioria dos seus titulares por motivo de força maior é 90 900 mil amigo é Copa do Brasil na próxima quarta-feira segue rolando olha lá a recuperação do Tum Tum Matheus Magadiante por ali eu vi falta no lance anterior o senhor Ranilto paralisou e marcou portanto tá parado o jogo aqui na Beliço Mariana é no toque-toque da bola no tic-tac do tempo você vai conferir nas emoções do futebol futebol 2024 o show vai acontecendo e você vai se ligando a gente vai abraçando toda essa galera top que vai se ligando com a gente em bolão pra escorregar em direção o gol do Tum Tum mais por ali ele optou pelo toque curto o bolão deixadinha por ali tem bolão sem bolão né galera Orale Jean domina o goleirão da equipe do Mack já meteu bola comprida olha lá essa bola é perigosa vai rondando vai fazendo a cobertura por ali no toque houve falta no lance o ato paralisou e marcou já não valia mais nada por ali a posse de bola pertence à equipe do Tum Tum vai se ligando vai curtindo o show vai acontecendo e você vai curtindo as melhores emoções o melhor futebol nas quatro linhas e daqui a pouquinho ela tá escatolera vai dar uma palhinha pra gente tem bolão escorregando tem bola tocada pela linha de lado lateral pertence aí a equipe do Tum Tum que vem com Cléber Pereira Cléber Pereira já deixou ali com ele que traz o número 2 Romero Romero já fez ali a entrega já tá autorizado tá cobrado tá valendo tem bolão escorregando Cléber Pereira rolou pra ele pra Micael lançamento e profundidade subiu lá em cima Pito Corte domina o Maranhão pra sair jogando lá pelo setor esquerdo tem bolão escorregando tem chão nas quatro linhas do Rafael Seabra é bolão hein galera é bolão hein galera vai acontecendo você vai ser que não tem deixadinho tem recuperação do setor defensivo do Maranhão Atlético Clube tem deixada tem camisa três a bordo com ela por ali o Fernando vai acontecendo por ali na enfiada de bola lançamento olha o toque tentou o Corte escorregou a marcação houve falta parou e marcou o árbitro é falta pro Maranhão Atlético Clube é galera por ali o Chicão preocupado joga com o sol nos olhos nesse exato momento o Arthur vai sem dúvida alguma tentando ou seja ele vai orientar o seu setor defensivo ou seja a sua barreira e dentro do instante será feita ali a cobrança da falta vem aí ele que traz o número 25 na camiseta da equipe do Maranhão Atlético Clube é o William galera o William já se preparando pra poder fazer ali a cobrança já posicionado a barreira me parece que quis andar o apresenta opa segura na onda tá autorizado pra ele pra o William meteu bola por baixo olha o toque chegou junto a marcação do Tum Tum o Leão dos Cocais que precisa de pontuar nesse grande confronto confronto esse galera massa que é fundamental pra poder o Tum Tum conseguir os pontos pra poder se permanecer na quarta colocação do campeonato maranhense vai conquistando sem dúvida alguma por enquanto um pontinho em ambas equipes o Maranhão que é o líder o líder isolado com 22 pontos com esse empate tá aí na 23 a equipe do Sampaio Corrêa ele tem 18 o Imperatriz tem 14 a equipe do Tum Tum tem 9 a equipe do Pinheiro tem 8 o Motoclube vem logo em seguida ali na 6ª posição e na 7ª vem o Chapadinha e na 8ª na Lanterninha vem o Cogino não é um grande negócio pra onça da Barra vai fazer o que? isso é o futebol é as emoções acontecendo por aqui tem deixadinha tem camisa 14 a borda por ali fazendo a entrega Denilson fez a entrega por ali deixou com o goleirão o Jean Jean já faz a ligação direta vai subir quem sobe subiu lá em cima João Vê faz o cárcere de cabeça a bola foi distribuída no vazio tem deixadinha por ali o goleirão Jean domina com os pés ele olha ele procura a melhor opção sem muita pressa ele procura a melhor opção faz a abertura pra sair pela lateral direita por ali ele traz ele que traz o número 14 é Denilson é Denilson domina sai ali da marcação procura a melhor opção fez o toque lá pela ponta direita tenta partir em velocidade por ali ou seja faz a deixadinha usa a cautela trabalha jogada no setor defensivo a equipe do Maranhão Atlético Clube tem deixadinha com o caminho 13 com ele com Francisco Francisco faz o toque pelo meio tenta a trama tenta partir pinto o corte por ali gigante Romério e na saída do Vifalto foi obstruído o ato bem colocado em cima do lance parou e marcou minha galera portanto tá parado o jogo mais uma vez aqui na ótima arena é no toque toque da bola no tic tac do tempo as emoções diferenciadas do melhor futebol do Maranhão e a gente vai abraçando toda a galera massa que se liga com a gente lá na belíssima Mirador do Sertão alô Mirador do Sertão que vai se ligando com a gente que vai curtindo de verdade as emoções do melhor futebol 2020 melhor futebol 2024 e a gente claro vai abraçando toda essa galera top diferencial bola parada por ali o ap paralisou e marcou e mais uma vez galera a gente vai o que né agradece essa galera top maneira que vai curtindo a melhor desenvoltura o melhor futebol 2024 aqui diretamente da arena doutor Rafael Seabra que mais uma vez é palco do melhor futebol o show tá nas quatro linhas a gente vai aqui na mesa era do nosso estúdio nosso parceiro Adriano comandando os computadores o nosso diretor Armilson ao lado os nossos câmera vai tirando aparelhagem e vai te deixando informado de tudo tem lançamento olha o toque subiu quebrou por ali chegou junto e por ali escantei ouve o toque era do camisa doido tum tum essa bola acabou escapando pela linha acabou escapando pela linha de lado ou seja pela linha de fundo portanto o tiro de canto tá confirmado e vem aí o Maranhão vem bola pra escorregar na área do guarda-meta Chicão alô vocês amigos que vai se ligando que vai curtindo quem vem é o Pedro pra cobrança ele traz o número 15 Pedrão já autorizado caneta direita Coreu levantou segundo pau quem sobe olha o perigo bola no meio do pagode na puxeta ela foi pra fora chegou chegando por ali o Rafael o Camis 19 fez a puxeta essa bola foi pela linha de fundo o tiro de meta tá confirmado autorizado e cobrado tá valendo tá legal João Victor faz ali o toque abertura com o Adson o Adson faz ali a entrega o menino de Luí Rocha Maranhão olha lá o toque ouve falta no lance o ato parou e marcou minha galera o show vai acontecendo e você vai se ligando através do canal Canaltech TV chega junto minha galera é campeonato maranhense é pra sacudir é pra balançar pra fazer de verdade o diferencial nas quatro linhas do Rafael Seabra olha o leão olha o leão tentou a primeira rugida por ali recupera a posse de bola no toque por ali o Maranhão Atlético Clube bate na bola tira da zona de perigo subiu João Vitor de cabeça ele faz o toque com o Adson o Adson domina tranco de barranco ouve falta no lance encostou o ato o assistente ergueu o pano né galera o assistente ergueu o pano portanto tá marcada a irregularidade que pertence a equipe do Tum Tum quem é ele o menino das passadas larga lá de Luí Rocha Maranhão fez a ligação direta bola comprida subiu de cabeça por ali Raulia tirou por ali mas ouve falta no lance vamos ver para que lado o ato vai apontar por ali irregularidade me parece que é a favor do Leão dos Cocais que segue empatando pelo placar de 0x0 aqui na ótima arena onde a gente vai abraçando toda essa galera top no toque toque da bola no tic tac do tempo confira comigo o tempo e o placar do jogo na marca dos 13 minutos é galera top 13 minutinhos escravadinho etapa 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 inicial primeiro tempo tudo igual 0x0 vem para a cobrança por ali Romério Romério se apresenta para a cobrança tocar o cutinho por ali está valendo está legal cabe o tiro longa distante botou por baixo olha lá arrumou no toque vai saindo por ali Jean domina o guarda meta do Maranhão e com as duas mãos ele faz a entrega para sair jogando pela sua lateral direita partindo por ali o garotinho que traz o número 22 do Maranhão Atlético Clube é galera por ali essa bola acabou escapando é mais um lateral que pertence à equipe do Maranhão o show vai acontecendo e a gente vai agradecendo é o Iosef né galera ele traz o número 22 Iosef é o nome da fera por ali tentou a entrega por ali tem recuperação abraçar o o comandante Edson lá em São Domingo do Maranhão a fera do futebol o homem da arbitragem está valendo está legal tem deixadinho tem bolão escuregando tem show acontecendo Francisco Francisco dominou já fez a abertura trazendo ali é o seu lateral direito que fez o toque tem bolão escuregando olha lá fez a recuperação por ali dominou e dominou bonito por ali o único titulado que veio para o jogo hein galera o cara que trouxe ali o Wander o Wander eu dei o tapinha nela ele é o único titular do Maranhão que a equipe se prepara para a Copa do Brasil quarta-feira tem uma parada dificílima e eu conversando com o presidente Evandro Marques estantes atrás ele falou o seguinte não quero nem saber eu quero saber dos 900 mil Galvão e assim vai né galera esse é o futebol e aí recupera a posse de bola o Maranhão olha lá o toque feito tem a oportunidade de evoluir pela direita pintou por aí o corte instantâneo abertura pela ponta direita vai partir o Zef no toque por ali essa bola vai escapando o tiro de meta já está confirmado é bolão escorregando e por aqui o nosso parceiro o Sátira galera ex-atleta profissional do Maranhão Atlético Clube é isso? e do River também do Piauí meu parceiro descreve como é que você vai vendo esses primeiros 10, 15 minutos como é que você vai vendo boa tarde boa tarde o Miguel vão e a todos que acompanham a gente por aqui é o Maranhão Atlético Clube toca a bola com bastante tranquilidade até aqui na partida sem agredir muito a equipe do Tum Tum como a gente fala na gira do futebol veio no esquema feijão com arroz que é o 4-4-4-2 o Maranhão está jogando e o Tum Tum está suportando até aqui bastante bem a partida e indo para cima quando tem a oportunidade segue o jogo Galvão ok amigo é bolão escorregando nas quatro linhas da Arena do Tum Rafael Seabra o palco do futebol do centro-sul Maranhense ou seja da região dos Cocais onde o Leão vai se portando bem e vai ocupando a quarta colocação do campeonato Maranhense na classificação geral por ali nós temos ali a Catolé rapaz que vai dar uma palhinha para a gente daqui a pouquinho tem bola na área olha o perigo chicão sensacional olha o toque mergulha por ali escorregou deu vantagem o hábito mandou seguir a jogada tem deixadinha tem bolão escorregando o show vai acontecendo aqui na Arena do Torre rapaz você abre o palco deixa eu abraçar minha galera top de barra do corda que também vão se ligando com a gente nas emoções do melhor futebol o show está aqui e você é mais do que especial é galera o Sátiro ligadinho com a gente está curtindo daqui a pouquinho traz ele novamente e assim a gente vai descrevendo as emoções desse primeiro tempo já está autorizado olha o toque Matheus Magalhães subiu no terceiro andar desvia essa bola pela linha de lado o lateral está confirmadíssimo para a equipe do Maranhão que segue empatando o placar 0 a 0 tudo igual é bolão escorregando é o show acontecendo é um jogão que o Tum Tum tem tudo para poder pontuar nesse grande confronto olha lá falhou na batida por ali o meio atacante tem deixadinha por ali o guarda meta Jean não domina com os pés ele olha ele procura fora da grande área sem muita pressa vai administrando por ali a posse de bola faz a abertura para a partir trazendo ali o garotinho que traz o número 3 ele é o Francisco o Francisco fez o toque por ali houve falta o ato paralisou e marcou portanto está parado o jogo meu parceiro estamos juntos aí Galvão até aqui a partida Maranhão e o Tum Tum estão se postando muito bem os dois dentro de campo Tum Tum quando tem a bola procura agredir mais aqui pelo lado direito e o Maranhão pelo lado esquerdo do seu campo de ataque Galvão segue o jogo é bola rolando é show amigo é as emoções do melhor futebol 2024 aqui nas quatro linhas da arena doutor Rafael você abre o palco é que sem dúvida alguma vai contemplando toda a nossa galera aqui é da região dos cocais e a gente está abraçando através do canal TecTV o Brasil Mundo que se liga com a gente através do canal o canal campeão de audiência da região dos cocais meu parceiro Amilson diga lá e aí Galvão Galvão nós queremos agradecer aos nossos colaboradores a DG Esporte a Boas Engenharia a Prefeitura Municipal de Tum Tum o ponto de foco a sua imagem num só clique LA Music Entretenimento e o Olds Pub além da TecTV que faz tudo isso acontecer essa transmissão bacana pra moçada que está em casa um grande abraço pra vocês e segue o jogo Galvão ok meu parceiro Amilson alô você meu parceiro e meu filho também está ligadinho com a gente lá em Bacabal do Maranhão alô minha galera massa é lá no Piauí tem a galera massa curtindo a gente através do canal TecTV alô Luciano Galdino alô Fernando Galdino alô você Antônio José se for 3.0 o diferencial de São Domingos do Maranhão é top é show isso é futebol sem emoção jogo parado por ali jogador do Tum Tum no chão o ato vai vendo o que realmente aconteceu por ali o departamento médico já em campo é galera massa no toque toque da bola no tic tac do tempo confira comigo o tempo e o placar do jogo aqui em Tum Tum Maranhão no Rafael Seabra na marca do 17 jogado dessa etapa inicial Tum Tum zero Maranhão Atlético Clube também zero minha galera segue rolando as belíssimas emoções já recuperado o jogador do Leão Erwin Paras vai ter que sair por ali o camisa número 7 ele é o Clem Wilson acabou sentindo por ali vai saindo para poder fazer a recuperação aqui fora na volta e sem dúvida alguma em seguida já voltar para as quatro linhas para poder sem dúvida alguma fazer o que de melhor ele sabe fazer que é jogar futebol nas quatro linhas ela garotinha mais top de Tum Tum Maranhão a Thaís e a Toler ligadinha nos cliques a Mariana também nas laterais o Eleão não veio o meu parceiro já deve estar ligado em algum ponto de Tum Tum Maranhão alô velho Edson em São Domingos do Maranhão ligadinho com a gente o velho Edson o homem do apito está ligadinho com a gente nesse horário e a gente vai abraçando e agradecendo o carinho da audiência essa letra galera que vai se ligando vai curtindo de verdade as emoções do melhor futebol do Maranhão 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 zero Tum Tum também zero tem bolão escorregando tem Maranhão com ela dominada lá pela ponta direita lá pela direita olha lá na arrancada vai voltando por ali o Edson cruzamento a bola desviada foi para fora escantei lá pela direita e agora ela hein galera a Thaís Catolé a câmera diferenciada profissional vai fazendo vai curtindo uma para levar as imagens para o Brasil é top amigo é show a gente vai abraçando a gente vai agradecendo toda essa galera top e eu estou vendo por outro ângulo aqui na telinha da segunda câmera onde a Thaís Catolé vai direcionando vem bola na área olha o Maranhão correu levantou subiu pintou sobrou bateu para fora ele encheu o pé na entrada da grande área lá dentro estava o camisa 20 acabou batendo direto pela linha e aí o garotinho o Kleber Klebson entregou pela linha de fundo o tiro de meta está confirmado a louvocita do amigo vai se ligando levanta galera top liga se liga porque as emoções do futebol estão por aqui olha lá Matheus Magadianes vem para a cobrança faz ali a reposição bola tocada ela vem escorregando pela linha de lado lateral que pertence à equipe do Tum Tum o Tum Tum Atlético Clube ele por ali me parece que sentiu camisa número 7 mais uma vez ele o Klemilson vamos ver por ali o professor Marlon Coutrin já preocupado porque sabe que mexer no time é com menos de 30 minutos do primeiro tempo não é um grande negócio mas por ali está ele o Klemilson camisa número 7 e a nossa câmera vai focando vai trazendo a imagem para pertinho de você capricha Thaís Catolé é galera essas são as emoções esse é o melhor futebol esse é o show essas são as emoções etapa inicial e sem dúvida alguma enquanto a bola não rola tem patrocinador aí Amilson vai acontecendo e você vai se ligando nas melhores emoções no melhor futebol dois mil e vinte e quatro aqui na arena a arena doutor Rafael você abre o palco diferenciado do melhor futebol me parece galera pintou substituição vamos ver quem vem aí me parece que vem o Neto Neto Maranhão Neto Tum Tum como é conhecido São Domingo e com certeza aqui é Neto Maranhão o menino do gol que fez buscou a vitória em cima do Imperatriz um a zero gol do Neto e com certeza por ali o Ato deu ali o arremesso favorável aqui do Maranhão e com certeza e com certeza e com certeza Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto